Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional, quarta-feira, 9 de agosto. Ocupo o espaço para aplaudir o Supremo Tribunal Federal que, em decisão unânime, na semana passada, declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra as mulheres. O STF firmou o entendimento de que o uso da tese da defesa de honra não pode justificar a morte ou a agressão de mulheres, porque contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Na decisão unânime, destaco o voto das duas mulheres do Supremo. Rosa Weber, presidente do STF, observou que numa sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade humana, não há espaço para restauração dos costumes medievais e desumanos do passado. Já a ministra Carmen Lúcia, enfatizou que derrubar a tese da legítima defesa da honra é mais do que uma questão jurídica, é uma questão de humanidade. Uso isto porque, segundo ela, a sociedade ainda hoje é machista, sexista, misógina, e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas. Assino embaixo, parabéns Supremo Tribunal Federal. Nova Brasil FM em rede nacional. Brasília Direto, Jorge Cajuru.